Salve galera, aqui quem tá falando é o Alaph, de novo, e meu irmão não pôde vir, e olha aqui, já enchaquei meu pé tudo aqui, atravessando aquela água ali, eu pensei que o funcionário aqui da fazenda ia me levar, não tratou, mas aí eu tô agoniado pra trabalhar logo, né, então eu vim, atravessei ali, moei a botina tudo, botina não, sapato, minha botina já moeu ontem, que eu peguei chuva, agora tem uma caminhada de mais ou menos um quilômetro até chegar na escavadeira, carregando a água aqui, a mochilinha nas costas, vamos lá né, se não andar não vai chegar, pensando bem pessoal, eu acho que dá mais de um quilômetro, estou chegando aqui na máquina, o sol tá arrebentando já, olha só, água transparente, está correndo no meio do pasto, chega ali na máquina, o pior é levar a garrafa de água, é trazer na verdade, lugar que é bem isolado mesmo, nem sinal de telefone pega, cheguei aqui na máquina, agora é verificar aí algumas coisas, como óleo né, de motor, pra ver se tá tudo belezinha, pra me dar partida nela, e já já eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, que não deu pra mostrar pra vocês no outro vídeo, choveu bastante aqui, durante a noite, o nível tá tudo beleza, tá, entre o mínimo e o máximo, mais pra máximo do que pra mínimo, vou dar uma olhada aqui, botou aí, tô precisando de uma lavada, olha só o que eu tava fazendo ali, aquele buraco ali, era uma erosão, muito grande, e aí, a gente tá dando uma, como se diz, uma aterrada nele aí, rampando, as laterais, pra poder tampar o buraco, aí essa água descia ali ó, tinha uma curva de nível, eu fiz até uma curva de nível ali em cima, não sei se você tá conseguindo ver, por causa do sol, a água parar de descer aqui, e agora fazer, tampar esse, esse erosão, e dar continuidade naquela represa, onde eu estava fazendo, não sei se vocês lembram, do vídeo passado, se não viu, vai lá e vê, eu retirando as manilhas, e agora, quando acabar aqui, eu vou lá, porque tem um pedreiro, que vai lá, rejuntar elas, belezinha, nível de água, de óleo tranquilo, trabalhar né, vamos dar continuidade aqui ao serviço, meu celular marcou, mais de um quilômetro de caminhada, um quilômetro de trezentos, na verdade, olha só o tamanho da, da erosão, a terra aqui é muito arenosa, por isso é, é difícil conter as erosões, que dão aqui, qualquer aguinha aí, qualquer, qualquer, trieiro de água aí, qualquer curva de nível arrebentada, já causa aí, erosão, lembrando aí, que hoje não é só esse serviço, tem mais coisa, para fazer lá embaixo, naquela represa, onde eu estava, a técnica aqui é, é tirando a terra, rebaixando a lateral, jogando, para dentro do buraco, ah, eu quero deixar claro aí, que o meu irmão não está com coronavírus, tá, ele só está de quarentena, eu sei que deve correr um boato aí, falando que ele deve estar com coronavírus, por isso que ele não aparece, ele não está presente aqui, não está trabalhando, não, na verdade, é que ele está de quarentena, porque a esposa dele, é, tem problema respiratório, e ele não quer correr o risco, né, de, de infectar, né, porque pode ser que a gente infecta, e às vezes nem sente, como a metade da população, né, mas as pessoas que tem problema respiratório, é o que sente, na verdade, a consequência, por isso ele não está presente, só eu estou trabalhando, e, como o serviço está tranquilo, né, então, é isso aí, tem um pé de, o povo chama aqui de Tucum, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui, não vou arrancar ele, preservar a natureza, né, gente, o povo pensa que todo, todo mundo que mexe com escavadeira, é destruidor, mas não, a gente zela, sim, pela natureza, muita areia, gente, para quem gosta de vídeo, de dentro da escavadeira, está aí, ontem, se você não viu, outro vídeo passado, arrancando as manilhas, ficou legal, eu estava observando, de dentro da escavadeira, estou aqui fazendo outro, para mostrar para vocês aí, a visão de um operador de escavadeira, também, tem um curso aí, que o meu irmão falou, que ia fazer, na verdade, não é um curso, é umas dicas, né, de operagem, o tempo que a gente tiver, uma hora que a gente tiver, mais tempo aí, gente, nós vamos fazer, beleza, o negócio é porque, nós temos que aproveitar aqui, na chuva, né, e outra, para a gente fazer, esse tipo de vídeo, o dono da fazenda, tem que deixar, né, como é que a gente vai ficar, fazendo buraco aí, sem explicação aí, para, eles não vão entender, né, a gente vai estar passando dicas aí, para vocês de operagem, e aí, e aí, acabei de, jogar, de dobrar aquela terra, que eu estava tirando aqui, desse lado, jogando aqui no meio, e agora eu vou, jogar, mais ainda, da outra dobra, dessa ponta aqui, onde é que, onde é que eu joguei, para o meio, e depois eu jogo aquela lá, aquele outro lado, aqui, que ela vai ficar, um pouco escorrida, eu vou tentar fazer, meio que uma cacimba aqui, para tentar, conter a velocidade da água, que aí, vai ajudar, evitar esse tipo de, erosão, vou tentar fazer, bem onde é que eu estou aqui, camarada, mas primeiro, eu vou dobrar, aqui é praticamente, a parte final, beleza, e aí, eu estou feliz, com as luz, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vocês podem chamar isso de cacimba Vou mostrar aqui para vocês É somente para reduzir a velocidade da água Vem lá de cima, olha para vocês verem aqui onde é que eu estou é o aterro e ali aquele lugar mais baixo ali é o é onde a água vai vou mostrar direito pra vocês é onde a água vai bossar ali não dá conta não sei se aí vocês vão ter essa noção de profundidade mas deve estar a um metro e meio um metro mais ou menos agora eu vou lhe tirar os canos vou pegar os canos aqui pessoal vou colocar lá naquele lá naquela represa de cima onde eu comecei a tirar as manilhas olha ele lá circulação de ferro desperdiçado aqui nessa represa que foi embora vou retirar aqui com cautela para não amassar eles isso aqui que é para concreto na outra porta olha ele aqui para cima vamos ver fizeram um acabeçamento aqui de concreto para não ter água mas não adiantou passou por baixo e levou até vou tentar tirar aqui de dentro conseguir tirar aí tranquilão tranquilo como vocês viram aí eu consegui tirar os canos aí nós ia arrastar no trator só que o menino falou que o rapaz falou que o trator está com o hidráulico cansado ele ia ficar com a boca no chão e não ia conseguir arrastar aí eu vou tentar levar na concha até lá na outra represa mais ou menos aqueles um quilômetro que eu andei vamos ver se vai me dar muito trabalho devagarzinho e lá vai descer viagem longa e lá vai descer Viu o zebra aqui galera Desequilibrou e caiu Eles estão amarrando ali Vamos tentar levar no trato Também estava imaginando Porque aqui é muito acidentado Conseguiram levar aí tranquilão Agora é só E lá montar aquelas vanilhas Ficou muito custo Nós colocamos um no trator Porque ele estava Embuchando lá Enchendo de terra né Aí eu vou levar um trator vai levar outro Vou levar até um cochete ali E aí de lá ele vai Mais raro esse aqui lá no trator também E vai levar Beleza Beleza Estou levando aqui onde tem um corredor Enquanto o trator não chega Com muito custo É estreito o corredor e o cano é grande Ele não estava atravessado Então Então Chegaram aqui com o trator Agora vamos tentar colocar aí sim E aí E aí E aí Está acabando de marcar Amarrar ali Colocar em cima do rabicho do trator Para facilitar né Ainda falta em uns 600 metros eu acho Até chegar no serviço Acabei de chegar no local Agora eu vou começar a fazer É A cama Onde nós vamos colocar a manilha E E os canos de De ferro Já desviei A água Olha lá Tirei também o material Que não prestava também E agora já está jogando outro Um solo melhor Para fazer Para colocar a manilha Que não E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá indo o caminhão, não deu pra fazer vídeo por causa da correria, né? Quando a máquina tá atolando, você fica com aquela agonia e aí tá com risco de entrar água no radiador, no motor lá, né? E aí nós decidimos trazer essa outra aqui rapidão pra ver se a gente desatola ela lá. Pelo menos tirar a entrada de água. Pessoal tá aí tirando a máquina. Pena que tá de noite, não vai dar pra mostrar direito pra vocês. Como vocês podem ver, a imagem tá bem granulada aí. Chegamos com a outra aí, graças a Deus. Foi um trem mais à toa, por causa dessa manilha aqui. Afundou a ponta. Conseguimos agora limpar a lateral dela aqui. E aí... Achou uma laje de pedra ali, ó. Galera, vai ter mais detalhes desse atolamento lá no canal de escavadeira hidráulica. Fica ligado lá, se você não é inspeito. Depois dá uma olhada lá, beleza? Estamos limpando a lateral aqui pra máquina conseguir girar. E aí ela que sai pro lado de cá. Tranquilão. Vai estar ali na máquina. Ainda bem que a outra máquina tava aqui perto. Aí nós fomos lá e buscamos. Estamos aqui acabando de dar a limpeza ainda. Vai tacar o com escavadeira. Já é noite. Meu Deus do céu. Vai dar certo. Até que enfim, galera. Conseguimos. Demorou mais ou menos uma hora. Pra conseguir tirar. Mas graças a Deus conseguimos agora. Agora é isso aí. Embora, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like. E eu não tenho mais o que falar, né? Amanhã estamos de volta aqui. Mudaram o serviço. E eu mostro pra vocês. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma